Mais de três anos depois, obras da rua Anitta Garibaldi seguem sem conclusão. Eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizar situação eleitoral. Secretaria de Saúde responde dúvidas sobre Cachumba. Dezenas de casos foram diagnosticados na capital. O que mudou no Enem e nos cursinhos preparatórios para o exame. E ainda tem cinema, vídeo, arte e música na agenda cultural. Fique com a gente. As obras de melhoria da rua Anitta Garibaldi ficaram prontas antes da Copa do Mundo, mas a da Rússia e em 2018. A brincadeira é porque pelo menos cinco prazos para a conclusão do projeto já foram prometidos pela Prefeitura. São mais de três anos de atraso. Os atrasos chegaram antes que a obra. A construção do viaduto subterrâneo devia ter começado em junho de 2012, mas dificuldades para fazer desvios do trânsito da região empurraram o início das obras para janeiro de 2013. E depois que os trabalhos começaram, novos atrasos. Ainda em 2013, três meses de paralisação após uma troca das construtoras que, segundo a Prefeitura, não estavam cumprindo o contrato. Para complicar ainda mais, uma rocha inesperada no caminho exigiu mais trabalho e tempo. Há 40 meses, o cenário é este aqui, na rua Anitta Garibaldi. Máquinas e operários trabalham na construção de uma trincheira que passará por baixo da terceira perimetral e promete desafogar o trânsito na região. Segundo a Prefeitura, serão necessários mais cinco meses para a conclusão da obra. Inúmeras dificuldades de acesso, de locomoção, de estacionamento, disso, daquilo, que acabam atrapalhando, né? De visibilidade, principalmente. Como a gente frisou, a gente está escondido no meio de uma cratera, né? O pessoal que mora é o preço que se paga. A demora não deveria existir, mas se iniciou tem que terminar. A trincheira integra o conjunto de cinco grandes obras executadas para melhorar o trânsito da terceira perimetral. Com extensão de 211 metros, o trecho terá duas faixas de tráfego, além de duas alças para acesso local e conversões na avenida Carlos Gomes. Segundo o coordenador técnico de obras de mobilidade da Secretaria de Gestão, Rogério Baú, o problema está perto do fim. Nós temos a previsão de setembro. Nós entregaremos essa obra, uma obra totalmente adequada, dando condição de qualidade ao eixo da terceira perimetral. E não foi só o tempo de construção que aumentou. O contrato passou a apresentar 12 milhões e meio de orçamento, frente a 10 milhões inicialmente licitado. Agora, os moradores e o comércio local esperam que finalmente a trincheira Danita Garibaldi possa solucionar problemas e não mais causá-los. O projeto Arte no Muro reuniu cerca de 30 artistas numa intervenção simultânea ao longo dos 450 metros do muro da Avenida Mauá, aqui em Porto Alegre. A estrutura ganhou novos desenhos e cores sobre o tema A Cidade e as Pessoas, em homenagem aos 244 anos da capital. É a segunda vez desde 1994 que o muro tem nova pintura e o objetivo é que ele se destaque em meio à paisagem urbana. Um alerta para os portoalegrenses. O primeiro trimestre de 2016 já registrou o dobro de surtos de cachumba em relação a todo o ano passado. Esse vírus, que é muito comum em crianças, agora também é motivo de preocupação para os adultos. A vacina é a principal forma de prevenção de cachumba. No calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, a proteção contra a doença está na tríplice viral, que inclui ainda a imunização do sarampo e da rubela. A repórter Victoria Urbani está na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da capital e tem mais informações. Victoria, quantos casos já foram registrados? Já são 65 casos confirmados pela Vigilância em Saúde. Eu estou aqui com o médico pediatra Benjamin Reutemann, que é responsável pela equipe de vigilância em doenças transmissíveis do município. Doutor, qual o motivo da ocorrência de cachumba aqui em Porto Alegre? Bom, na verdade, nos anos 80 era uma doença muito comum. Com a introdução da vacina, se tornou uma doença rara. Infelizmente, a gente ainda tem focos, pode ter surtos eventuais. O que está acontecendo em Porto Alegre também já aconteceu em outras cidades do Brasil e até em outros lugares do mundo. Ou seja, alguns focos, alguns surtos e algumas instituições fechadas. Quais são os sintomas? Há formas de prevenção? Então, a prova de prevenção é a vacina. Ela é, desde 97, ela tem nos postos de saúde. Ela é feita com um ano e com um ano e três meses. Está disponível para qualquer pessoa até 49 anos. E os sintomas da doença, primeiro, incluem aqueles sintomas gerais de qualquer doença viral, com dor no corpo, febre alta. E a característica da cachumba é aumento de parótese, aumento do volume do pescoço, dor de garganta, dor no pescoço. É a característica da cachumba. E como ocorre a transmissão que deve ser feita? A transmissão se dá que nem uma gripe, ou seja, pelo ar, através de gotículas de saliva. Por isso que a gente, quando tem a doença, óbvio, deve ficar isolado em casa, não deve participar em lugares comuns a outras pessoas. Deve evitar o contato respiratório com as pessoas, a pessoa que está sintomática, para evitar que a doença se espalhe. Como o Eduardo já falou no estúdio, a cachumba também é motivo de preocupação para os adultos. Há risco maior nos adultos? Então, como eu disse, até os anos 80, quando não tinha vacina no sistema público, quase todo mundo tinha cachumba. Ou seja, eu diria que as pessoas com mais de 40, mais de 45 anos já tiveram a doença. Elas estão naturalmente imunizadas, porque a doença só dá uma vez. Aquelas pessoas na faixa dos 20, 22 anos, 17 a 22 anos, essas têm algumas que não fizeram a vacina, ou fizeram só uma dose. Essas estão mais suscetíveis. E essas são realmente as pessoas que estão pegando a doença. Victoria Urbani para o Editorial Jota. E daqui a pouco, regularização do título eleitoral vai até o dia 4 de maio. E, claro, as nossas dicas da agenda. Nós já voltamos. Música Mais um ano de votação chegou e muitos eleitores, ainda estão em débito com a justiça eleitoral. Quem precisa regularizar a sua situação, precisa correr para não perder o prazo. A cada dois anos, mais de um milhão de porto-alegrenses vão às urnas para decidir o seu futuro. E para votar, é necessário estar em dia com a justiça eleitoral. O calendário está mais apertado para quem precisa transferir, justificar ou fazer o título. Fazer transferência. E refazer o meu título. E quem deixar para a última hora vai enfrentar filas. Isso porque o cadastramento anual vai até o dia 4 de maio. Quem tiver problemas com a quitação eleitoral e não resolver até essa data, só poderá resolver após o segundo turno das eleições, em novembro. Mas calma, ainda dá tempo de resolver o problema. O atendimento pode ser agendado pelo site do TRE. E é preciso ter paciência. A demanda é bem maior em relação aos outros anos, em razão da biometria. Isso se tornou um processo mais lento em relação ao que a gente fazia antes. Apesar do uso da digital na hora de votar só ser obrigatório na capital a partir de 2020, o cadastro biométrico já pode ser feito por quem busca atendimento no TRE. Quem não resolver a quitação eleitoral até o prazo, não poderá tirar documentos como passaporte e nem se inscrever em concursos públicos. E o mais importante, não poderá contribuir para a democracia. O agendamento pode ser feito pelo site do TRE. O endereço é tre-rs.jus.br. Português, matemática e química, essas costumavam ser algumas das matérias mais importantes para os estudantes ingressarem no ensino superior. Mas com a ampliação do Enem, essa realidade tem mudado. Diferentes pontos de vista e raciocínio lógico fazem parte da prova realizada pelo INEP. A prova do Enem tem se tornado cada vez menos segmentada e mais interdisciplinar. A primeira competência do Enem trabalha cultura, identidade, etnocentrismo, produção de memória, manifestações culturais. A escola tradicional não trabalha isso. O currículo tradicional vai falar do Marechal Deodoro e não vai falar da importância da república e da produção de cultura, de conhecimento e de memória. Tirar uma boa nota no Enem é crucial. Em todo o Brasil, jovens como a Vitória se dedicam diariamente para ingressar numa universidade. É que é uma prova muito mais... não é humana, mas faz a gente refletir, estudar mesmo o que é a nossa sociedade. Com uma nova mentalidade dos alunos, os cursos preparatórios tiveram que mudar suas abordagens. Com mais interação com os professores, o estudante passou a ser parte da construção do ensino. O aluno, se não é, está se tornando protagonista. E quem não percebeu isso, quem acha que o aluno é um código de barra, que tem que depositar o dinheiro no fim do mês, ou que tem que aprender que o professor... está ferrado, está com os dias contados. Bom, e os estudantes que estão se preparando para o Enem, contam agora com uma ajudinha online e gratuita. O MEC lançou a plataforma Hora do Enem de estudos na internet. Ela oferece aulas, exercícios e simulados para alunos de escolas públicas e privadas. É só fazer o cadastro no site que está aí na sua tela. A expectativa do MEC é de realizar pelo menos quatro simulados até a data do exame. Até o dia 30 de abril, a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães tem uma programação extensa para comemorar a Semana Estadual do Livro. Essas e outras atrações você confere agora na Agenda Cultural. O evento oferece oficinas, bate-papos e saraus, que são realizados nos bairros Centro, Menino Deus e Restinga. Ainda falando em artes, de 5 de abril a 28 de maio, ocorre no Margues uma exposição de vídeo-arte. A mostra Movimentos Silenciosos reúne trabalhos do alemão Marcel Odenbeck, pioneiro no uso de vídeos em arte. A entrada é franca. Para quem gosta de musicais, nos dias 23 e 24 de abril, a opção é a Orquestra de Brinquedos, no Teatro Renascença. Há descontos para idosos, estudantes e sócios do Clube do Assinante. A classificação do evento é livre. Ainda no dia 23 de abril, acontece o evento E Carta Musical, Rock e o Blues, na Fundação Cultural e Assistencial E Carta. A música fica por conta da cantora Luciana Pestano. Desde o dia 31 de março, o Margues realiza uma amostra com ilustrações sobre a ditadura militar no Brasil. Essa exposição tem como nome, em tempo, Magliani e eu. São 25 desenhos da artista gráfica Maria Lídia Magliani. Essa amostra vai até o dia 15 de maio e funciona de terças a domingos, das 10 da manhã às 7 horas da noite. O Editorial J na TV de hoje fica por aqui. Você pode nos acompanhar sempre pelo nosso canal do YouTube, youtube.com.br E, claro, também no nosso site, www.eusoufamecos.net.br E a gente encerra o programa de hoje com um ensaio fotográfico feito pelo Núcleo de Fotografia do Editorial J sobre a pintura do Muro Mauá que nós mostramos hoje aqui. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri